Eu vou dançando sem você, só como o vento e a chuva arder, tão pouco amor nem dá pra ver, eu danço, danço sem você. Eu vou dançando sem você, só como o vento e a chuva arder, tão pouco amor nem dá pra ver. Mais que uma equipe, ou uma família, isso é Brasil! Arroba Lila Music Imagina falando, besteira no teu ovo, imagina o que eu disse comigo, chamando meu Google C4, então vem. Seqüência de bota e toma, bota, bota, bota e toma. Seqüência de bota e toma, bota e toma, bota e toma. Seqüência de bota e toma, 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 bota e Tome Tome Tome